Você em casa, no trabalho, na estrada, muito obrigado pelo carinho da audiência. Gente, você sabe que Pedro II é uma cidade que a gente recebe inúmeros, inúmeros, inúmeros turistas, isso? Vamos lá falar turistas, porque eu vou lá aqui, a gente tem um festival de inverno que a gente recebe muitas pessoas, pessoas de outros países, de vários lugares do mundo, porque Pedro II é conhecido lá fora como a Suíça piauiense. E recebendo aqui, olha, vocês, ele falou que o que a gente entende do inglês, ele fala que o português é muito, muito difícil. Como é que se chama o falando? É difícil, difícil, né? É o Paul, boa tarde. Boa tarde, como eu vou dizer. De novo, de novo, boa tarde, vai lá. Como você está? Muito bem. O que é o seu nome? O meu nome é o Leo, né? Hey, Leo. E o seu... Meu nome é Howard Ballshor. Eu was born in Toronto, Ontario, Canada, e o meu nome é Los Angeles, California, Estados Unidos. E eu estive no Brasil por, talvez, algumas semanas. Muitos semanas. E eu sou promotor de turismo no TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. E, you know, I've been to places like Ubajara, you know? I've been in Fortaleza, I've been in Jiricuacuara, I've been in Sete Cidades, you know? And, uh, Pedro II, it's hermoso. Certo. É, é, antes, ele falou, é o Paul que a gente tem, ele já visitou, é, aqui, Pedro II, né? Jiricuacuara, Sete Cidades. Sete Cidades. Eu tô aqui com o tradutor também, né? Ele é aqui, é, Canadá, Canadá. Los Angeles. Isso, lá de Los Angeles, lá nos Estados Unidos. E, e, ele falou que também, é, agora vou perguntar qual o seu objetivo aqui no Brasil, né? Que é, what's your objective in Brazil? Ok, it's to, basically, promote tourism as much as possible, and get people to know the various lugares, various places, to visit, to visit, to, to know, to, to know, to know. They need to know these places, because if they don't know, they're not going to know where to visit, where to go, you know? Ele disse que cada, que cada ponto que vai visitando, né, ele vai demonstrando, ele vai filmando, porque ele é promotor de Instagram, Facebook, e isso, o objetivo dele é mostrar as belezas do Brasil. Certo. Agora eu vou perguntar pra ele, suas redes sociais. Que social network? Yes, Facebook, Instagram, Tik Tok, and YouTube. Oh, quatro, 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 quatro social networks, né? Yeah, but TikTok, TikTok, eu tenho muita gente no Tik Tok. Muito. Muitas pessoas. São, ele falava pra gente aqui, antes da gente entrar lá, que era mais de 3 mil pessoas, né, que ele tem lá no Tik Tok. Tik Tok, Instagram. E... É promotor, né? Promoter, né? Promoter. Então, fala pra Irun, obrigado. Thank you. Thank you, thank you, né? I like Brasil. Abraça. Eu tô escrevendo aqui, viu, gente? Obrigado pela sua visita. Oh, you're very welcome, and I hope to come back again. Muito bom. Votar, Votar. Vai voltar. Valeu. Viu, gente? É desse jeito aqui. É o mundo inteiro aqui, viu? É o modo inteiro que a gente... Obrigado.